Olha lá, Dona Juliana. Tá tudo certo aí? O que você estava falando aí? Olha a sua avó. Olha a sua avó lá. A sua avó vai bater perna. Vai caminhar, tia? E aí, Dona Juliana, o que é isso aí? Você vai ganhar. O que será que é? Desamarra pra ela, pai. Desamarra aí. O que é isso aí? O que é isso aí? É o meu pai. Não, é... Que pô, pai. É seu? É seu. Pega aí, o que é isso aí? É seu, o que é isso aí? Segura. Segura pra ela arrastar no chão. Não, segura pra ela. Deixa ela pegar dentro, pai. Pega dentro. O que é isso aí? O que é isso aí? Vem. Puxa. Puxa. Pode puxar. O que é isso aí? Aperta. 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 Aqui assim, ó. Aperta aqui assim, ó. Aqui, ó. Vai. Aperta. Aperta. É o quê? Segura aqui pra mim, pai. Grava aqui. É só o senhor colocar a gente no meio. A cabeça não pode cortar. Olha aí. E aí, o que é isso aqui? Eu não sei. Ah, não sabe o que é, não? Agora tu falou, né? Aí, ó. Tá vendo? O que é? Um pop é de plástico. É, mas aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Aqui tem 12 metros de pop é de você ficar apertando agora. Porque ela gosta de ficar apertando, minha gente, ó. Ah. Ó. Tá vendo? Uhum. 12 metros. Aqui você tem por ano inteiro. E não vai acabar. O meu nome de xerê, Juliana? Ela chama... Pop é de plástico. Hein? Pop é de plástico. Pop é? Pop é de plástico. Ela chama de pop é de plástico. Ela gosta de apertar isso aqui, minha gente. E outro presente. O que que é isso aí? O que que será isso aí? Abre aí. Quer ajuda pra abrir? Uhum. Tá duro. Tá duro? Tá duro. Aí. Tá aberto agora. Vê aí o que que é. Aí. Como é que chama isso aí? Hein? É uma escovinha de cabelo, um pente e um espelhinho. Espelhinho pra sua idade, tá vendo? Não é espelho de verdade, minha gente. Porque pra idade dela não pode. É, não pode não. Tá vendo? Uhum. Você quer abrir? Não? Não. Vai deixar assim? Uhum. Você vai abrir depois? Então tá bom. E o pop? A gente vai brincar. A gente vai brincar com o pop? Agora? Escuta, mas não vai poder ir na sacola. Tá. Então faz aí. Como é que a gente vai fazer? Mostra lá só pra gente. Só falar como é que a gente vai fazer junto. O que que a gente vai fazer aqui? Eu acho que a gente vai brincar. A gente vai ficar estourando? Uhum. Então tá bom aqui, ó. Aí. Eu acho que eu não tô achando banho é não. Tem aqui, ó. Ó aqui, ó. Aperta aí. Eita, aí, rapaz. Ó mais um aqui, vai. Ó. Viu? Ó outra. Ó. Aí. Viu? Então dá tchau lá. Fala tchau. Você gostou do presente, pelo menos? Você gostou, Juliano? Você gostou? Qual que você gostou mais? Do pop-it ou desse aí? Qual que você gostou mais? Esse aqui? Você gostou mais do pop-it? Por que você gosta de pop-it? Só pra ficar estourando? Então tá bom. Então ela gostou mais disso aqui, minha gente. Tá certo? Tchau aí. Falou. Dá tchau. Tchau. Bora.